Ó, agora por último, ó Pra quem deu sorte? Aaaaaaah! Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir Vamos abrir! Quem tá sorte já viu um bom aí Oi Pessoal! Oi Pessoal! Hoje vamos mostrar um incrível presente de aniversários do Paulinho Mas antes de começar o vídeo 5 segundos do Rana Dot Sistema do Canal 5 Ok você sabe que incrível o presente de aniversário do Paulinho é esse? Sim! Qual? Carta de Pokémon. É verdade, Paulo? É verdade. Tá aqui, ó. É só o primeiro. As outras coisas vão chegar amanhã. Esse aqui é só o primeiro pacote. Primeiro pacote? Ainda tem mais coisa pra chegar? Tem mais coisa. É o Pikachu Vemax. Ele é gigante. Aqui, ó. Ah, Pikachu marombado. Ele tem esse feitiço aqui, que ele ficou gigantão. Ele é gigantão. Ficou queimado aqui. É uma sombra. Não, é sombra. E hoje a gente vai abrir o pacote do Pikachu Vemax de celebrações de 25 anos do Pokémon. Esse pacote já é muito antigo, mas a gente só tá abrindo ele hoje. Bora? Bora. Tô vendo, Toquinho? Toquinho, tá cheio de cartinhas aí, né, Toquinho? Tem uma aqui. Tem uma aí? Tem. Dá spoiler, dá spoiler. Não, não, não. Dá spoiler não, Toquinho. Pode mostrar? Pode mostrar? Pode, pode, pode. Toquinho, tem essa antiga aí. É, só que ela é celebração. Não vale nada. Não vale nada? Cadê a carta de vocês que vale 12 milhões de reais? Eu não. 2 milhões de dólares? 2 mil. 2 mil? 2 mil dólares. Só isso? Não. 800 dólares. Vale mil e sei lá o que é reais. E será que vamos achar uma super rara aí e ficar ricos? Não sei, mas... Calma aí, calma aí. O que é isso? É pra botar as cartas dentro pra proteger elas. Vamos botar as super... As raras, as super raras que a gente conseguir nesse vídeo, a gente bota aqui dentro. Com certeza vai ser nenhuma, né? Tirando essas aqui do Pikachu Vermax, essas coisas. Tem aqui a carta gigante. Carta gigante não é pra nada, né? A que vale mesmo é pequena. Só que a gente quer ela... Ah, deixa eu aguardar por aí. É. Grandona. Essa aqui parece o Vader, hein? É o Vader. Será que o Vader é um Pikachu? O Vader é um Pikachu. Vamos abrir o primeiro pacotinho de celebrações. Calma, 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 calma. Eu quero ver, eu quero ver. De primeira! Ah, mas ele não é tão raro. Xernes, Kyogre, Cosmin, pesquisa de professores e só. Primeiro pacotinho foi bom, né? Foi mais ou menos. Cartas do primeiro pacotinho. Mais ou menos, né? Treinador, treinador aqui não é tão bom. Não, esse aqui é mais ou menos. Código pra... Pra resgatar. Quem quiser colocar o celular, pode colocar? É. Não, é aqui. Esse código aqui. É no Pokémon Online. Se vocês quiserem usar, tá aí o código. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pegou. Mais um celebrações, bora ver. Mais um, mais um. Calma. Pauque, 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 pauque. Eu tenho um pauque. Glauson é esse daí, só tem uma celebração. Pauque. Grodon. Grodon. Pikachu. Pikachu clássico. Pika, 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 chuuu. Pauque. E... Zekron. Eu tenho todos esses filhos aí, menos esse. O que é o mais forte? É o Pikachu? Não, é o daqui, é o... Não, esses filhos aqui. Não, é o Pauque. O Pauque é um deus. É um dos ajudantes do Arceus. Não, não vou... Pauque repetido. Repetido, repetido. Calma. Sogaleu. Brastoise. Antigo, antigo, antigo. Brastoise antigo. Pauque, né? E de alga. Temos aqui os dois... Eu tenho todos esses aí. E... Esses dois aqui. Eu tenho todos esses aí. Agora vamos te deixar... Vamos te dar um pouquinho de sorte, né? Vai, Tocaine. Eu não tenho sorte. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Rasga tudo, vai. Rasga tudo, vai. Sem parar. Vamos ver tudo de uma vez. Tudo de uma vez. É, vamos ver tudo de uma vez. Pernas. Pernas. Esse aqui eu tenho. Esse aqui é qual? Eu não sei o nome desse aí. Peraí, peraí. Deixa eu mostrar uma coisa. Peraí. Zekron. Ó, agora por último. Pra quem deu sorte. Meu Deus, essa cadeia é muito rara. É muito rara? É muito rara. Peraí, tem mais. Pra quem deu muita sorte. É, só tem essas. Não, também tem uma. Peraí, deixa eu pegar. Aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Rara. Essa aqui é muito rara. Essa daqui é muito rara. Tem, essa aqui, ó. Eu ganhei, é, naquilo ali também. Essa daí? É. Eu ganhei um mil. Eu ganhei um mil V Max. Eu ganhei um mil V Max. Porém, eu ganhei um V. Bora continuar. Bora continuar. Bora continuar. Pera, pera, deixa eu dar sorte agora. Acabou, acabou. Já que o Tolkien deu sorte, acho que eu vou dar razão. Eu vou abrir. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Você vai dar uma razão. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Só uma, só uma, só uma. Não precisa morder. Rapaz, se você cuspir nessas cartas aí, você vai sair um post de casa. Aí, pode ter uma V Max. Que isso? Gruda. Vai, pera, peraí. Gruda, não. Ranca o código, arranca o código. Ó, como é igual o fusão, vamos mudar o código aqui, ó, para as pessoas. De sorte, de sorte. Muita sorte. Muita sorte, muita sorte, rapaz. Muita sorte, muita sorte, muita sorte. Eu soube um brilhozinho. O que que eu falei que ia dar sorte? Ó, do fusão, um código. E Snubull, a rocuda, geodult, cramorizador e energia. Papai, tu deu sorte. Já que eu dei sorte, eu acho que eu vou abrir. Não, 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 não. Putra. Não, não, não. Só mais um. Não, não, não. O fusão, papai, não, não, não. É pior, não, não. Tem que eu fui bom. O resto eu vou abrir. Toma. Ó, papai abriu só. Agora eu que vou ver as cartinhas dele. Ó, fusão, ó. Ó, ódigo. Eu não vi nenhum brilhozinho. É, pelo jeito essa aí veio todas as ruins, né? Ljusk. Sei lá como ficava. Doomsparcer. Esse é até fraco. Latch! Deu sorte, deu sorte. Latchus, é o Latchus, é o Latchus. Deu sorte, deu sorte. Chovendo ouro, brilhando aí. É, juro. E abrir mais uma, como eu dei sorte. Não, não. Agora é minha vez, né? Eu não abri. Só abri alguns, aí que tá todo mundo doido aí. A gente já abriu a dele, né? Eu só abri um. Que vamos fazer um vídeo mostrando no próximo vídeo, né, Turquinha? É. Mostrando a coleção completa. É, vai mostrar a minha dele. Meu Deus, eu acho que eu dei muito azar, ó. Eu abri, eu consegui abrir onde não era pra abrir. Eu também consegui abrir os daí. É a pior coisa que já aconteceu. Aqui. Doomsparcer, de novo. Electrike. Carnivir. Carnivir. Sei lá. Eu tinha esse Pokémon, eu troquei com o meu amigo e ganha de novo. E energia. Fraco, fraco, fraco. Acabou, acabou. Fraco, fraco. Só tem mais um. Mais um, mais um agora. O último. O último. Escuridão Incandescente. Não, tem mais um. Não, esse é o último. Será que a gente vai conseguir um raro dessa coleção aqui do Escuridão Incandescente? O raro que eu ganhei foi esse aqui. Só esse. É só esse aqui que eu ganhei. Olha, ninguém viu? Ninguém viu? Ninguém viu? Código, código. Vamos mostrar o código. Não, 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 calma, tô aqui, calma. Não, só vi ali. Só vi ali, aquele ali. Calma. Aquele ali eu tenho, aquele ali eu tenho. Bora virar. Três, dois, dois, um. Esse. Escuridão Incandescente é poderosa. Sol, Rock, Grimer, Grimer, Clink, Capa da Determinação. E acabou. Pessoal, vamos esperar mais presente do Paulinho chegar. Vai ser o quê, Paulinho? Vai ser mais uma box, não vamos dar spoiler. Mas pra vocês o tempo só vai passar em um segundo, né? Em um segundo. Em um segundo. Essas aqui foram as raras e não raras que a gente conseguiu. Só algumas, as melhores que a gente conseguiu. Pikachu. Esse. O Max, o V. Esse V. Esse V. E qual é a mais forte? Chairs. Esse, Blastoise. Esse, esse. Mais forte daqui? Na cara, né? É o Pikachu? É o Pikachu. É o Pikachu marombado? É o Pikachu marombado. Então, pessoal, até daqui a alguns segundos. Então, pessoal, chegou hoje. Tá até de noite, ó, pra ver. É, até de noite. Até de noite. Tá aqui. A grande. Box da Silvia. Bora abrir o que vai vir. Acho que esse aqui vem mais pacote ou não? Vem menos carta que o do Pikachu. Vem quando? Uma vez. Pacotinhos. Também veio uma gigante. Uma gigante. Pokémon sombrio. Ele é psíquico. Na minha época, o único psíquico era aquele que entortava a colher. Ah. Abracadabra? É. Ah, sim. Abracadabra. Tinha também o Gambler. Ele é da sua época, aquele fantasma. Também, também. Abriu um. Abra um. Cada um abriu um, hein? Tá bom. Cada um abriu um. Vamos primeiro abrir o do Toquinho. Vai lá, Toquinho. É, vamos ver. Olha. Ó, olha. Ó, o que que vem? O que que vem? Oh, 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 oh. Oh, oh. Que isso? Gartomp. Antigo. Ó, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Esse aqui. Ah, chernes de novo. Chernes de novo. Isso aqui. Pestas de professores. Pestas de professores. Só isso, só isso. Só isso. Só isso. Tá, agora deixa eu abrir o meu. Deixa eu abrir o meu. Pode, pode, pode. Quem quiser, né? Vamos abrir, vamos abrir. Vamos abrir. Tenta a sorte. Já vi um bom aí. Ó. Ó, deu sorte. Deu sorte. É V, é V, é V, é V. É aquele, é o mesmo daquele outro que a gente pegou na box do Pikachu. Isso aqui é tipo um irmão, sei lá. Eu não conheço desse Pokémon não, mas... Um V, Zassi é um V. O mesmo lá, Ivetal, Kyogre de alga, a mesma coisa. Tudo repetido. É, porque é celebração, é celebração. Já abriu, já? Já abri. Que rapidez, hein? Cosmo em... Que isso aqui é? Isso aqui é. Cosmo em... De alga, Lunala e Professor Carvalho Impostor. Que que é isso? Professor Carvalho Impostor. Seu oponente luta as cartas que tem na mão. Seu próprio deck embaralha tudo, então como sai de carta? O quê? Que dica, não sai, não sai. A carta impostor é a mão de Deus agora? Bora, os três últimos pacotinhos. Três últimos pacotinhos. Temos... Bullet... Skiri... Dei... 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 Eu tenho dei... Sinote... Peraí... Código... Golisso... Pod... E energia. Vamos abrir diferenciado agora, ó. Eu vou fazer um... A gente vai agora abrir de um jeito... Mais ou menos certo, né? Pra cá. Duas primeiras, bota pra cá e... Valendo! Cramorizador... Antigo, antigo, antigo não. Não sei se é antigo, mas é golpe decisivo. Rarinha, mano. Esse não é antigo. Shinx... Não é antigo. Shelmet... Drillbo... E Sheldon. Agora, o último pacotinho. O último pacotinho. Ah, qualquer coisa. Escuridão incandescente. Vamos lá. Torre Rossi... Marepe... Ele é fóreo. 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 Então, se parece... Clink... Ursaring... Ah, muito cuidado com essa ursaring aqui, que tem muita carta falsa dela. Se você vê, por acaso, um escudo aqui no ursaring, é falso. Tem muita carta falsa desse ursaring aqui, é muito fácil piratear ele. Tem, é de que... De brinquedo e de carta. De raro, não veio muita coisa rara. Veio pouco, mas pelo menos a gente conseguiu um V, mas foi só um V. Esse aqui é raro. É, eu não sei se é raro não. Veio um V... Parece antiga. É, eu sei lá que isso... Ó, deixa aí nos comentários se isso aqui é raro, eu nunca vi na vida. O que que isso daqui tem de tão raro assim, ó? É brilhante aqui, então dá pra ver que é antiga, ó, ó. Tem textura, tem textura, então é raro. Parece que não tem aquelas cartas falsas, mas ainda não. É de celebração. Então, pessoal, não percam o próximo vídeo. Vamos ajudar um spoiler aqui, Paulinho. É. Próximo vídeo. Temos a coleção do Paulinho. Vamos mostrar toda a coleção do Paulinho. Foda. É, a minha coleção ainda não tá aqui, porque chegou junto. Ó, ó, deixa eu mostrar o que tem aqui dentro. Nada? Nada. Ainda não fez nada, Toquinho? Não, ainda vou botar as cartas. Porque chegou agora. Vou mostrar uma das coisas que tem aqui dentro. Vou mostrar uma das coisas. Calma, calma. Deixa ela passar e sai pra lá. Vou mostrar só uma coisa. Não tá vendo nada não, né? Não. Clássico, né? A gente abriu hoje, então... É. Então, pessoal, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos e deixar um comentário aí embaixo e... Tchau! Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!